Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do apostolado católico da família Raimann. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a meditação católica. Claro que para falarmos sobre meditação, é necessário antes falarmos sobre oração. Então, no vídeo passado, nós falamos sobre a importância de meditar um pouquinho sobre a morte. Sobre o dia da nossa morte. Nos prepararmos para a morte. Mas não é só sobre a morte que nós precisamos meditar. Nós precisamos meditar sobre várias coisas diferentes. Mas para você conseguir meditar, é necessário primeiro que você entenda o que é oração. E eu estou falando isso porque, infelizmente, a gente percebe que tem muita gente que não sabe rezar. Tem muita gente que acha que rezar é apenas repetir orações já prontas. Também, né, Maria Carolina? Também é importante você rezar todos os dias o Santo Rosário. É importante você ter as suas práticas devocionais. Nós temos aqui devocionário da família franciscana. Nós temos outros devocionários com orações que nos auxiliam e muito no nosso dia a dia. Orações que foram escritas por grandes santos. Orações para antes da comunhão. Orações para depois da comunhão. Orações para quando você acorda de manhã cedo. Oração para quando você vai fazer uma refeição. Orações para antes de você dormir. Então, tem muitas orações. A igreja é riquíssima, né? Orações belíssimas. Que algumas você já decorou e você as recita. Outras você lê, acompanha no livro. Mas você reza junto com aquele livro. Então, você repetir uma oração que já foi feita por um outro santo há muitos anos, isso faz muito bem também. Isso também é muito importante. E nós sempre ainda frisamos a importância aqui de rezarmos em latim, né? Porque foi a língua em que esses santos escreveram as orações. Eles rezavam assim, eles trilharam esse caminho e eles acabaram indo para o céu. Então, quem sabe a gente imitando aí, né? Trilhando esse caminho também a gente chega lá. É muito importante as orações já prontas. Mas também é muito importante a conversa com Deus. Que pode ser tanto uma oração vocal, quanto uma oração mental. Carol, como é que eu faço para conversar com Deus? Bem, primeiro é necessário que nós tenhamos intimidade com o nosso Senhor. Se a gente pensar que Deus, Ele está dentro de nós, né? Que Deus está no mais íntimo da nossa alma. E nós podemos encontrar com Ele ali, né? A sós. Então, assim, Ele nos conhece mais do que qualquer pessoa. Ele nos conhece de qualquer forma. Ele sabe de todas as nossas misérias. E aí, nós precisamos desenvolver essa intimidade. Agora, como que se desenvolve intimidade? Convivendo, não é mesmo? Convivendo. Você conhece uma pessoa estranha, né? Uma pessoa, pela primeira vez que você foi apresentada a ela, você não tem intimidade com ela. Você fica até assim meio, né? Escolhendo as palavras que você vai utilizar. É verdade. E até mesmo no matrimônio, né? A gente vê, esse ano a gente vai fazer seis anos. E no início do casamento a gente tinha menos intimidade do que agora. Então, é tudo uma caminhada, né? Agora, como que eu vou ganhar intimidade com Deus se eu não converso com Ele? Se eu não falo com Ele, assim, sem escolher palavras, né? Porque, vejam, que tem pessoas que tem esse dom, né? De falar bem. Tem o dom da oratória. Então, muitas vezes você vai à igreja, você vai num grupo de oração até mesmo. E vê aquelas pessoas falando muito bem. Fazendo orações, assim, de improviso. Falando do coração, mas, assim, muito naturalmente. E, às vezes, você não tem esse dom, digamos assim. Você, infelizmente, não consegue falar com tanta... E nem precisa se preocupar com isso. É nesse ponto que eu ia chegar. Por quê? Porque a cada um, Deus, dá certos dons, certos talentos. E Ele conhece cada um. Ele sabe das suas limitações, das suas dificuldades. E o que mais agrada a Deus é a nossa naturalidade ao buscá-Lo, né? Ele sempre fala isso em vários momentos. Que é das criancinhas, né? Que possuem já o reino do céu. Deixai vir as minhas criancinhas. Pra ser uma criança, nós precisamos o quê? Estar desprovido mesmo dessa busca, assim, por estar sempre certo. Dessa busca pelas melhores palavras, né? Escolher a melhor forma, a melhor palavra. Não, nós temos que agir naturalmente. Porque Deus já nos conhece, Ele já sabe até o que a gente vai falar muitas vezes, né? Por isso nós precisamos ser naturais. Digamos, ó, vou dar um exemplo, assim, bobinho, mas digamos que você tenha uma audiência com o prefeito da sua cidade, ou com o governador do seu estado, quem sabe até com o presidente da república. E você, porque são autoridades. Eu estou falando esses exemplos que são autoridades. E não são pessoas que você tem intimidade, que você fala com elas no seu dia a dia. Aí você tem essa audiência, e nessa audiência você quer agradecer por algumas coisas que essa pessoa fez de bem pra sua cidade, pro seu estado. Mas você também quer pedir algumas coisas, algumas melhorias. Você não vai chegar lá e falar de qualquer jeito. Quem sabe até você escreva antes um discurso e meio que tenta decorar aquelas palavras. Porque você escolhe as palavras mais acertadas para falar com as autoridades, pra se dirigir a elas com respeito, né? E também pra que de repente ela não te leve a mal. Aí você falou alguma besteira, e aí você sai de lá frustrado que você não conseguiu atingir o seu objetivo, você não conseguiu aquilo que você queria. Claro que quando nós falamos com Deus, nós falamos com respeito, né? Claro que ele é a autoridade que está acima de todas as autoridades. Mas você fala com ele como a um amigo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, não vos chamo mais de discípulos, vos chamo de amigos. Então, Jesus é o nosso melhor amigo. Você pode imaginar aqui na Terra, qual é o seu melhor amigo? Não chega nem aos pés de Jesus, né? Então, a pessoa que você tem mais intimidade, que você precisa desenvolver essa intimidade, é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você fala do seu jeitinho, com as suas palavras, com o seu coração, e ele vai te ouvir. Porque ele mesmo prometeu, né? Batei a porta e a porta se abrirá, né? Pedir e eu vou atender. Então, isso são várias passagens no Evangelho que ele fala sobre isso, que ele vai atender as nossas orações. Então, a gente precisa conversar com ele, assim, de uma forma muito clara e com constância. Não é assim, ah, eu vou ter uma conversa com Jesus lá uma vez por ano. É uma coisa que você faz todos os dias, em todos os momentos da sua vida. E nós já falamos isso em vários vídeos aqui. A Carol tá ali cozinhando, ou tá costurando, né? E eu tô lá fazendo cerveja, eu tô fazendo alguma coisa, preparando um churrasco de domingo. E você tá sempre ligado com Deus. Você não desliga de Deus em momento algum, né? Você tá sempre conversando com Ele. E a oração, ela tem, basicamente, quatro finalidades. Então, a gente vai, pra não se alongar muito, vamos falar rapidamente sobre as finalidades da oração. Então, número um. A oração de adoração. Carol, fala um pouquinho pra gente sobre a adoração. A adoração é reconhecer Deus como Deus, né? Da sua vida, como aquele sumo bem, a pessoa mais importante. O único digno de ser adorado. Algumas pessoas confundem, né? Falam até, ah, eu te adoro. Falam pras pessoas como se adorar fosse menos do que amar. As pessoas não falam, eu te amo. Falam, ah, eu te adoro, né? Você já viu isso? Então, isso tá totalmente errado. Adorar somente a Deus. Exatamente. Adoração, então você faz a adoração a Deus para que Deus seja colocado no lugar de Deus da sua vida. É, então, bem claro assim, que a primeira coisa, a primeira finalidade que nós estamos tratando é você reconhecer Deus como o seu Senhor e Salvador e dizer a Ele, do fundo do seu coração, sem falsidade, sem delongas, o quanto você o ama, o quanto Ele é importante pra você, né? Desculpa interromper o seu vídeo, mas é um assunto muito importante. Nós viemos lhe pedir ajuda. A nossa família evangeliza através da internet com vídeos diários e contamos com a sua caridade. Mande um pix pra nós de qualquer valor. Qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer. Porque o pouco com Deus é muito. A chave pix está aparecendo aqui na tela. Deus lhe pague e recompense. Depois nós temos uma segunda finalidade, que é o agradecimento. Que é você agradecer a Deus por tudo que Ele já fez de bom pra você, de tudo que Ele já fez na sua vida e tudo que Ele ainda fará. Mas uma terceira finalidade da oração é o pedido de perdão. Quando você realmente está arrependido, né Carol? É, reconhecer que nós tendemos ao pecado, né? Reconhecer que nós sempre estamos mais propícios a fazer o mal do que o bem. Mesmo querendo fazer o bem, a gente faz o mal que a gente não quer. E deixa de fazer o bem que a gente quer. Essa é a nossa vida. Então, pedir perdão a Deus é uma coisa assim, muito, precisa ser muito natural, né? Lógico, devemos odiar o pecado, devemos odiar a ofensa a Deus, né? Repudiar mesmo, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração. Repudiar o pecado. Mas, nos reconhecemos pecadores, né? Limitados, fracos, miseráveis. Isso mesmo, bater no peito, fazer o mea culpa, né? Pedir perdão pra Deus e clamar pela misericórdia. Porque o que nós merecemos na história da nossa vida, de tudo que a gente já fez de errado, você tem que dizer pra Deus, olha, eu sei que eu mereço o inferno. Eu sei. Mas o Senhor é bom, né? Então, eu vos peço aqui humildemente perdão pelas minhas culpas e clamo pela misericórdia. Porque se não for a misericórdia de Deus, nós estamos roubados, né gente? E uma quarta finalidade, então, que é a petição. Tem muita gente que pula todas as etapas, queima tudo, né? Não faz uma adoração, não agradece a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida, todos os dons que Ele já te deu, né? Todos os talentos. Não pede perdão, vai direto pra petição. Quer pedir, só quer saber de pedir coisa pra Deus, né? Mas a petição, ela também é importante, porque Deus espera que você peça. Deus, como um pai amoroso, Ele quer que você peça as coisas pra Ele. Ele já sabe, claro, de tudo que você precisa. Ele já sabe de todas as suas necessidades. Mas Ele está esperando que você, com o coração contrito, arrependido, humilhado, que reconhece que Ele é o seu Deus, o seu Salvador, um coração agradecido, que agradece todas as coisas boas que Ele já lhe fez, você vá lá e diga, pai, eu preciso disso. Me dá tal coisa que eu preciso, se for, para a salvação da minha alma, né? E sempre a gente encerra ainda tudo, fecha isso, dizendo, né? Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Que Deus sabe o que é melhor pra nós. Então, quando a gente entende que a oração não é só repetir palavras, que as orações prontas são importantes, sim, mas que essa oração íntima, esse contato diário com Deus, em que você o ama, o louva, o adora, agradece, você pede perdão e você faz as suas petições, né? Isso deve ser constante na nossa vida, isso deve ser uma coisa que acontece o tempo todo, essa oração íntima com Deus. Aí sim você começa a entender a meditação, ok? Muito bem. Pra nós falarmos de meditação, em primeiro lugar, tem que ficar bem claro que não tem absolutamente nada a ver, né, Carol? Com meditações orientais. Essas outras religiões que tem por aí, budismo, hinduísmo e etc, etc, que tem aqueles mantras, aí yoga, e a pessoa fica lá com o olho fechado, sentado num tapete, com as pernas cruzadas, né, perna de índio que a gente fala, né, a um... Não tem nada a ver com isso, tá? A meditação católica, grandes santos falam sobre ela, grandes santos escreveram tratados sobre a meditação católica, escreveram roteiros de como você deve fazer passo a passo para você fazer uma boa meditação, e aí você procurando na internet, você vai encontrar várias técnicas de meditação católica. O objetivo desse vídeo não é esse. Não é ensinar técnicas de meditação católica para você. Isso aí está cheio por aí, né? Já tem bastante coisa. Os santos ensinando que é importante você fazer uma leitura espiritual, né? Você pega uma passagem da Sagrada Escritura, lá um versículo, lê só aquele versículo e começa a meditar sobre cada palavra, o significado daquele versículo. Então, esses roteiros estão cheios por aí, né? Que é importante também você meditar sobre as verdades da fé, meditar sobre um dogma, né? Você pega um dogma mariano, por exemplo, e começa a pensar sobre aquele dogma, e aí colocar diante de Deus as suas fraquezas, as suas dificuldades de entender aquele mistério. Você pode meditar, por exemplo, sobre o creio, né? Imagina a oração do creio. Você pegar ali a primeira frase, assim, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Aí você começar a meditar, eu creio. É um só Deus. Um só. Não tem outros deuses. Essas religiões como o hinduísmo, que tem ali Shiva e Ganesh e Vishnu e não sei o quê, então não são deuses. Porque o credo diz um só Deus. Bom, então se eles não são deuses, olha a minha meditação aqui, ó. Se eles não são deuses, então eles são demônios, né? Então eles não têm nada a agregar na minha vida, então eu tenho que me afastar disso, né? E então o islamismo, Allah não é um deus, embora tenha gente que afirma, teólogos católicos que dizem, não, é o mesmo deus, é o mesmo deus de Abraão. Mas então, se existe só um deus, ou ele é o mesmo deus, ou então, se ele é outro, ele é um demônio. Então você começar a meditar, e depois você ir seguindo todo o credo, já pensou? Isso aí é meditação para mais de mês, né? Você ficar meditando, pensando. Agora, meditação não é só pensar, né, Carol? Esse é um grande engano que as pessoas têm, né? Só pensar, você pensa nas compras que tem que fazer no supermercado hoje, que você tem que ir na farmácia, você pensa no que você vai cozinhar para o almoço, isso você pensa. Mas como é que a gente medita uma verdade de fé? Como é que a gente medita sobre algo que está me angustiando, algo que eu preciso das luzes do Espírito Santo? Então, é necessário que exista um movimento da nossa alma, do nosso coração, para trazer Deus para dentro desse pensamento, né? Eu não consigo, eu não posso querer meditar sem rezar, em primeiro lugar, porque a oração tem que estar ali. Se eu for pensar sem rezar, vai dar ruim, né? Vai, vou chegar aí a me parecer aí com até uns protestantes aí famosos que a gente tem por aí. Então, eu preciso rezar e preciso trazer Deus para o meu pensamento. Trazendo Deus, é como se Deus estivesse ali, e Ele está, né, verdadeiramente. Você, com Deus, então você vai chegar àquelas, digamos assim, conclusões, né? Aquilo vai ficando cada vez mais claro, digamos, aquele texto. Se você está meditando um texto já pronto, de algum santo, então, ele vai ficar cada vez mais claro para você. Mas através da luz do Espírito Santo, através de Deus que você trouxe para a sua meditação, para o seu pensamento ali, né? Quando você vai pensar. Então, isso é importante. A gente não faz nada sozinho. Nada de bom que a gente faz, nada, aliás, nada que a gente faz, que é bom não tem Deus, né? Porque a gente não é capaz de fazer. A gente só é capaz de fazer o mal. Então, se a gente faz alguma coisa boa, se a gente chega a alguma boa conclusão, é porque Deus nos inspirou a fazer isso. É justamente. E se você começa apenas a pensar sobre algo, por exemplo, nós demos o exemplo no vídeo passado sobre a morte, né? Você começa só a pensar sobre a morte, não é bom que você entra em pânico. Porque você começa a ficar com medo de morrer. E aí, o que eu vou fazer? E vai ficar pensando em herança, em quem vai dividir a casa que você construiu ao longo da sua vida, quem vai ficar com o seu carro, quem vai ficar com as coisas... Vai ficar pensando só nesse nível material, nesse nível imanente, né? Além disso também, o pensamento por si só, ele não é uma coisa que vai frutificar. Não é uma coisa que vai andar, né? Então, assim, se você vai pensar pela morte, tudo bem. Você tem a questão de herança, tem a questão de dinheiro, tem a questão de onde vai ser enterrado, tem a questão... E daí? Acabou. Então, é uma coisa, assim, muito limitada. Você está ali, bom, eu vou morrer... Tem que ter o transcendente, né? Exatamente. Porque se você quer meditar só com o pensamento, naquilo ali, então, Deus não vem, né? Não tem Deus para fazer essa ligação. Então, né? É uma coisa que por si só é vazia. É, e tudo que você pensa... Por exemplo, você tem um problema para resolver. Você não chama Deus para te ajudar, para dar as luzes do Espírito Santo, que mova a sua vontade, né? Mova a sua inteligência para que você possa resolver aquele problema. Aí, o que acontece? Você está virando uma pessoa que é um autossuficiente. Ah, eu resolvo tudo sozinho, eu faço tudo, eu dou conta, eu não preciso de Deus para nada. Daqui a pouco você vira um ateu, né? Porque você acha que não precisa de Deus para nada. Então, a meditação, ela é muito importante porque você chama Deus para o seu pensamento, né? E a gente está falando aqui de chamar Deus para o pensamento, de meditar as verdades da fé, meditar sobre as suas dificuldades, sobre as suas angústias, sobre os seus problemas, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas você também pode meditar junto com o seu anjo da guarda, por exemplo, né? Você pode meditar junto com Nossa Senhora, você pode meditar junto com um santo de devoção, né? A Carol falou outro dia, num Frau Heiman, né? Que Santa Teresinha é a sua confidente, né? Que quando está com algum problema, alguma dúvida, alguma dificuldade, recorre para Santa Teresinha. Isso é meditação, né? Então, gente, o que a gente queria deixar bem claro com esse vídeo, que já está ficando um pouco longo, a gente quer encerrar por aqui, é que tem muito católico que diz assim, não, meditação, isso é uma coisa extraordinária, isso é uma coisa só para os grandes santos, eu não consigo meditar, o máximo que eu consigo fazer é rezar o meu terço, né? Não, você consegue sim. E o começo está onde? Na oração. Na intimidade com Deus. Porque você vai perceber que quando você desenvolve intimidade com Deus, você não fica falando sozinho, não. Deus fala e fala forte, e fala muito. Talvez no começo você não escute, porque a gente é meio bobinho, né? A gente tem dificuldade para entender as coisas. Talvez no começo você não escute, mas depois você vai começar a escutar a Deus. E Ele fala e fala com vontade, e você não tem como fugir. Ele te dá uma ordem e você não consegue dizer não, né? E é importante você ter isso em mente, que a oração, a meditação, ela não só é necessária, né? Digamos assim, a gente precisa dela, mas ela é imprescindível. Se você quer avançar na vida espiritual, se você quer evoluir na vida espiritual, você precisa meditar. E meditar todos os dias, de preferência em um horário fixo, que você tenha ali 15 minutos que seja, comece com 15 minutos, 10 minutos que seja, você começa ali com aquele tempo, depois você vai aumentando, lógico. Mas a meditação, esse tempo de você desligar do mundo, das coisas, e se unir a Deus ali em oração e meditando as verdades da fé, é imprescindível para o nosso crescimento e para a nossa evolução espiritual. Então, eu gostaria de aconselhar a você que não faz meditação ainda, meditação católica, né? Você que não faz meditação, comece a fazer a meditação dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, dos seus próprios defeitos, cometidos ao longo daquele dia. Então, ao final do dia, à noite, antes de dormir, que nós chamamos isso de exame de consciência. O exame de consciência nada mais é do que a meditação sobre o que você fez naquele dia, que foi de errado, o que você deixou de fazer, que você poderia ter feito bem e não fez. Então, você começa a meditar sobre isso. depois, ao longo do tempo, você vai começar a ter tempos durante o dia, reservar momentos para meditar sobre outras verdades da fé, sobre outras coisas que são importantes também. Mas você vai ver, se você começar a pegar todas as noites, antes de dormir, e meditar, ou seja, chamar Deus para a conversa, chamar Nossa Senhora, chamar o seu anjo da guarda, e vocês começarem a conversar sobre aquelas dificuldades que você teve, sobre aqueles pecadinhos que você cometeu, aquele bem que você deixou de fazer, aquele mal que você fez, mesmo sem ter vontade de fazê-lo, talvez tenha sido mais forte do que você, você vai ver como a sua vida espiritual já vai se encaminhando, já vai melhorando. E nós estamos aqui, sempre para tentar ajudá-los no que for possível. Então, deixe aí os seus comentários, diga o que você achou desse vídeo, diga para nós quais são as suas dificuldades na meditação. Não esqueça também de deixar aí o seu like, que ajuda muito o canal a crescer. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se agora, e também divulgue, compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E amanhã, quarta-feira, meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal, orando com o Padre Pio. Não perca! E amanhã, quarta-feira. E amanhã, quarta-feira, e amanhã, quarta-feira. E amanhã, quarta-feira. Obrigado.